Então, sejam bem-vindos ao Congresso Online Novos Caminhos para o Turismo. O tema da palestra é feriados e alta temporada, como fazer um planejamento estratégico. Então, a gente vai abordar aí um pouco a questão da sazonalidade, os tipos de sazonalidades, as causas, principais causas, e como fazer um planejamento estratégico frente a essa situação. Então, aqui um pouco do SEBRAE, o SEBRAE promove a competitividade entre as empresas, micro e pequenas empresas, e fomenta o empreendedorismo. Nós temos 33 escritórios no estado de São Paulo, sempre tem um bem próximo de vocês. Nós temos 120 pontos de atendimento, além dos carros móveis do SEBRAE. Então, se tiver interesse, acesse o nosso portal e verifique qual é o escritório mais próximo de vocês. Nós oferecemos várias, tanto para a área de turismo, como para outros segmentos, a gente desenvolve alguns programas setoriais. Além dos programas setoriais, nós temos consultorias, tanto na sua empresa, como no escritório do SEBRAE, ou pelo 0800. Nós temos cursos, então a gente tem o programa na medida, SEBRAE+, mais, esses cursos geralmente são na área de gestão. Então, curso de planejamento estratégico, nós temos curso de gestão de pessoas, de marketing. Temos alguns na modalidade à distância, o IAD. Então, o que vocês podem acessar, o IAD são todos gratuitos. São três horas, tem material. Então, o SEBRAE tem um leque de opções para ajudar as micro e pequenas empresas a se tornarem mais competitivas e ter uma gestão mais saudável, sustentável. Deixa eu voltar aqui só para mostrar o objetivo. Então, o objetivo da palestra de hoje é evidenciar a importância de um planejamento estratégico para minimizar os impactos da sazonalidade do turismo. Então, como eu disse, a gente vai abordar um pouco aí alguns conceitos, alguns fatores aí que geram essa sazonalidade e alguns exemplos aí como a gente pode fazer um planejamento estratégico visando não sofrer tanto com esse impacto da sazonalidade. Então, o que é sazonalidade, né? A sazonalidade é um momento considerado ideal para o consumo do produto turístico, desfrutando de toda a comodidade dos serviços que o mesmo oferece. São os períodos de maior e menor demanda turística por determinados produtos. Então, o que a gente tem que entender aqui por sazonalidade, né? Um exemplo bem claro é quando a gente fala do litoral, né? Então, o litoral, ele sofre muito com essa questão da sazonalidade. No verão, é a alta demanda deles, né? E aí, a gente tem a baixa no período de inverno. Então, eles têm um fluxo de turista muito intenso no período do verão. Quem é aqui do estado de São Paulo sabe como ficam as estradas, né? Tanto nas férias, no verão, ou feriados, e o quanto isso... quantas pessoas descem aí para o litoral, né? Então, isso seria a sazonalidade. E a gente tem três tipos de sazonalidade. Tem a single peak, to peak e non peak. A single peak, que seria o pico único, né? É quando o destino turístico, ele sofre com a sazonalidade por períodos. Então, vamos dar um exemplo, né? Se a gente falar da... pode ser mesmo o litoral. O litoral, ele sofre com esse single peak, né? Que é o pico único, principalmente no verão, eles têm um movimento muito maior, né? A gente tem a questão dos dois picos, né? Então, geralmente são destinos que eles atendem aí as férias escolares, né? Então, janeiro, dezembro, janeiro. Depois nós temos junho e julho. Um exemplo, a gente pode dar a cidade de socorro, né? Então, a cidade de socorro tem bastante movimento, não só nas férias, mas também nos feriados, né? Socorro fica aqui no estado de São Paulo e tem o foco aí para turismo de aventura. E a gente tem alguns destinos turísticos que não sofrem com os picos, né? Então, não sofrem tanto com a sazonalidade. Lógico que tem alguns períodos de maior movimento, outros de menor, mas são destinos que são sempre procurados ao longo do ano todo, né? A gente tem, por exemplo, aí Foz do Iguaçu, a gente tem Rio de Janeiro. Então, são destinos aí que têm movimento o ano todo. Isso seria aí o ideal, né? Todo destino turístico busca não sofrer com os picos de sazonalidade. Aqui, alguns fatores e causas, né? Então, nós temos a questão, a sazonalidade é derivada de variações climáticas, quando a causa é natural, e pode ser identificada cidades litorâneas, turismo de verão, e cidades de serra, turismo de inverno. Eu dei uma pesquisada no Confecho Birô de Campos do Jordão, então, a alta deles, lógico, é no inverno, né? É uma cidade serrana. E, principalmente, junho e julho, né? Maio começa também a aumentar aí a taxa de ocupação. No período de julho do ano passado, que foi um ano bem crítico aí, por causa da economia, né? Estabilidade na economia, eles tiveram uma taxa de ocupação, a rede hoteleira, de 84% nos finais de semana. E, nos finais de semana. E, durante a semana, foi em torno de 69%. Então, é uma taxa de ocupação muito boa, né? Bem razoável. E mostra, então, que tem um grande volume no inverno. A outra causa que pode interferir são as institucionais, que são relativas às atividades institucionalizadas na sociedade, como férias escolares, feriados e celebrações típicas. Então, um exemplo bem claro aí que a gente pode dar é de Blumenau em Santa Catarina, né? Em outubro, a gente tem a Oktoberfest, que movimenta muito a cidade, conhecida nacionalmente. Então, são alguns dos exemplos aí que dão para trabalhar, né? Para melhoria aí da questão da sazonalidade. Nós temos as causas sociais e culturais, então, que são relacionadas aos hábitos, valores culturais e rotina do viajante. Então, um exemplo são os destinos que exploram o turismo religioso. Teve uma informação que eu peguei essa semana. O Brasil é o país que mais tem número de católicos, né? Então, é um público aí para ser explorado. A gente tem o turismo, o circuito religioso aqui no estado de São Paulo, que envolve a cidade de Aparecida do Norte, Guaratinguetá. A gente tem também Cachoeira Paulista. Então, nós temos, por exemplo, no período da Padroeira do Brasil, né? Aparecida do Norte fica lotada, né? Cheio de turistas. Nós temos muitos feriados brasileiros são ligados à questão religiosa, né? Então, também tem um fluxo intenso de turista. E, por exemplo, lá em Cachoeira Paulista, nós temos a Canção Nova, que é ligada à renovação carismática. E eles têm um calendário intenso de retiros. E são várias caravanas que vão de turistas, né? Então, aí é um grande potencial a ser explorado. Há uma ideia aí que eu estava pensando, que eu verifiquei, né? A gente está na Semana Santa, né? A Semana Santa, ela é muito importante para os católicos, né? Por causa da morte e ressurreição de Jesus. E muitas cidades têm as... Como que eu falo? A programação para esse período, né? Mas nem sempre é divulgado isso para o turista. É divulgado mais do que para a comunidade local. Então, explorar mais isso para o turista vir para a sua cidade participar dessa programação extensa que já existe. Causas comportamentais. Então, as motivações de caráter pessoal que impulsionam a viagem. Então, muitas vezes aqui seria trabalhar os nichos de mercado, né? Então, a gente tem um público aí que gosta de fazer turismo de aventura. Então, que não gosta de viajar nas altas temporadas. Vão no contra-fluxo. Então, é importante a gente observar aí que daria para explorar e não sofrer tanto aí com a sazonalidade desse público. Vamos supor, a gente fala de turismo de aventura. Citando socorro. A gente tem um período do ano e que tem a cheia do rio, do peixe. E que é muito melhor para a prática de raft. Então, isso vai também ocasionar aí talvez uma sazonalidade para esses turistas que buscam essa prática. As causas econômicas, né? Dizem respeito a períodos de alto crescimento econômico ou de crise. Então, quando a gente tem um alto crescimento econômico, tem mais dinheiro para viajar, para investir em viagens. E de crise não quer dizer que as pessoas deixam de viajar, mas elas mudam o seu gosto ou suas escolhas pelas viagens, né? Então, tem uma pesquisa do Ministério do Turismo que aponta que este ano a gente vai ter um crescimento aí para 23%, né? Era 19, foi para 23% de interessados em viajar no turismo doméstico. Então, 80% dos entrevistados têm interesse de viajar aqui dentro do Brasil, né? E pessoas com renda até 2 mil reais que foram entrevistadas, 60% têm interesse de visitar outro estado. Então, talvez olhar para essas pessoas como trazer também esse cliente para o seu destino turístico. Aqui eu tenho uma foto do Rio de Janeiro, falar um pouquinho do Rio. Como a gente disse, o Rio não sofre tanto com os picos de sazonalidade. Mas, embora tenha essa realidade, eu trouxe aqui uma informação que eu considero importante a gente analisar, que é da ocupação hoteleira da cidade do Rio de Janeiro. Então, se vocês observarem, olha aí, tem a setinha vermelha, em maio de 2016 e maio de 2015. Então, a gente teve um período aí de estabilidade econômica, deu 16 pontos percentuais, aí diminuiu a quantidade de ocupação hoteleira. Mas vocês podem verificar que maio é o mês mais crítico, né? Por que isso? Maio é o mês crítico porque antes de maio a gente tem carnaval, tem feriado da Páscoa, tem tiradentes, e maio fica muito próximo das férias escolares. Então, tem uma queda aí neste período. E aqui, olha, um gráfico também aí da... que traz sobre a ocupação hoteleira do Rio de Janeiro, né? Fonte da ABH, Associação Brasileira de Indústria Hoteleira, mostra que o motivo da estada no Rio de Janeiro, eu fiquei bem surpresa com isso, 36% é de lazer e 45% é de negócios. Então, embora o Rio de Janeiro seja um destino focado para lazer, conhecido internacionalmente, a fatia de negócios, né? De eventos de negócios, representa uma grande importância aí para a ocupação hoteleira. Então, por que são interessantes esses dados, né? A gente precisa conhecer quais são as sazonalidades que impactam no nosso negócio, no nosso destino, né? Em que a gente está inserido, no nosso regional, e verificar como eu posso minimizar esses impactos da sazonalidade, né? Então, eu trouxe aqui algumas sugestões. Por exemplo, incentivo a usar eventos, né? Então, a maioria das cidades possui um calendário de eventos, né? Como eu disse, muitas vezes fica restrito à comunidade, não é divulgado isso, né? Como tem aquela informação que vai aumentar o turismo doméstico, né? Existe a possibilidade de aumentar este ano, até pela instabilidade econômica. A gente divulgar esses eventos, essas ações que os municípios fazem para outros estados, né? Para atrair turista. Então, o que é importante? Conhecer bem. Aqui em São Paulo, a gente tem o Observatório de Turismo que traz informações, dados de turistas. No Rio de Janeiro, a gente tem a Associação Brasileira de Indústria Hoteleira. Enfim, são várias fontes de pesquisas interessantes. E é importante que o município tenha também a sua própria fonte de pesquisa, né? Então, eu preciso saber qual o perfil de turista que vem no meu município, qual que é o mês que eu sofro com a menor demanda, né? Eu tenho uma menor demanda turística. Da onde vem esse meu cliente, né? Ah, a maioria do meu cliente vem do sul de Minas, vem do Rio de Janeiro, vem aqui do estado de São Paulo mesmo. Existe interesse, por exemplo, do pessoal do Nordeste, do Norte, vem para São Paulo. Isso é importante. Que com isso eu consigo focar as minhas campanhas de marketing, né? Fazer a propaganda, publicionar a publicidade do meu destino ou do meu próprio negócio. É sempre importante entender se a gente fala de sazonalidade, né? A gente pode estar falando de meios de hospedagem, a gente está falando de atrativos turísticos, a gente está falando de restaurante. Então, é importante a indústria do turismo trabalhar juntas, né? Não isoladas. Assim, vocês ganham forças e conseguem aí minimizar esses impactos. Então, aqui eu trouxe um exemplo. O festival do Camarão, que é feito em Ilha Bela, em agosto. E Ilha Bela também é feito um festival de jazz em outubro, né? Então, aqui a gente consegue perceber o município de Ilha Bela, né? Criando alternativas para atrair o público, né? Então, Ilha Bela fica no litoral norte de São Paulo, tem um público intenso aí no verão, alguns feriados, carnaval. Mas aí, nesse período, que é um período de baixa, eles promovem eventos que já são conhecidos, né? Você está vendo aí o 21º Festival de Camarão. Então, isso favorece que venham novos turistas aí em busca de um outro foco, né? Então, talvez não seja praia e mar, né? Mas sol e praia, né? Mas o destino, você vai atrás de um turismo gastronômico. Então, explorar esses eventos é importante pra ter uma demanda turística maior no município. Aqui a gente tem a questão do exemplo de turismo corporativo, né? Então, como a gente viu no Rio de Janeiro, uma grande fatia aí de quem fica hospedado no estado é pro turismo corporativo, que envolve feiras, reuniões, treinamentos. E a gente tem aí a questão do científico, que envolve aí os congressos médicos, de Odonto. Aqui na região do Circuito das Águas de São Paulo, a gente tem Serra Negra, Gostinho Lindó, eles promovem bastante congressos médicos, isso movimenta, principalmente, em baixa temporada. O mês de maio, que já é um mês crítico, talvez seja interessante trazer esses eventos para esse mês. E também tem os encontros do Lion, Rotary, né? Como em outros lugares aqui do estado e do Brasil, né? Mas é interessante observar, trazer esses eventos, promover num período de baixa demanda. Outra coisa importante, a gente tem uma tendência que é o Bledger, né? Que seria business mais leisure, que é o quê? É o turismo de negócios acrescido de lazer, né? Somado ao de lazer. Então, o que é importante? Hoje, essa tendência é mundial. Então, muitas vezes, você tem o turismo de negócios e oferecer ao seu cliente possibilidades de um lazer de um ou dois dias, né? Na região onde ele está inserido. Então, pensar nisso como uma oportunidade para a baixa temporada, para o seu turista ficar mais tempo no destino que ele está indo, né? Então, isso é interessante também. Uma outra possibilidade é propaganda direcionada, né? Então, eu vou trabalhar aí com a melhor idade. Então, eu faço propagandas direcionadas para esse cliente. Vamos supor, eu vou trabalhar com pessoas que são amantes do vinho, né? Que gostam de vinho, de gastronomia. Então, eu posso fazer jantares harmonizados na minha pousada, no meu hotel, envolver alguns restaurantes no município. Quando a gente envolve toda a cadeia, o turista tende a ficar mais tempo. Então, é interessante. O que é possível fazer também? fazer um relacionamento com os clientes, né? Eu vejo, assim, que às vezes o cliente vai até uma pousada, ele vai até um restaurante, mas não existe um envolvimento com esse cliente. Então, utilizar aí as mídias sociais para promover esse engajamento, esse relacionamento ao longo do ano, né? Principalmente aí quem vai só no verão viajar, por exemplo, para o litoral. Se você tem um engajamento com o seu cliente, você consegue se envolver mais tempo com ele, né? Trazer ele para o seu empreendimento mais vezes. Então, vamos supor, eu trabalho num município, numa região que recebe muitos turistas de Campinas, né? Do município de Campinas. E eu sei que o município de Campinas, o feriado municipal deles é dia 8 de dezembro, né? Não tem nada a ver com o feriado da minha região, né? Mas tem aí com o do meu turista. Então, eu posso promover algumas ações direcionadas para esse cliente de Campinas, convidando ele para passar o feriado dele, né? Do município dele junto comigo, né? No meu empreendimento, na minha região. Então, isso também controla principalmente aí a sua baixa temporada. Aqui, novos nichos, né? Diversidade de mercados, né? Então, eu falei ali da melhor idade. A gente pode trabalhar os milênios, quem gosta de aventura, quem gosta de vinhos, né? Enfim, eu preciso identificar quais são os segmentos que eu vou trabalhar. E novos nichos é para a gente pensar um pouco, né? Eu trouxe aí... Opa, deixa eu voltar. Trouxe aí três bandeiras, né? Então, a União Europeia. Por que eu trouxe isso? Pensar um pouco. A gente recebe muito norte-americano aqui no Brasil. E o europeu, ele costuma ficar mais dias no país e eles estão se interessando cada vez mais pelo Brasil. Então, eles ficam em média de 10 a 12 dias. E o país que mais consome no Brasil é o espanhol, né? Que gasta mais, né? Recursos financeiros. Então, é interessante a gente ter esses dados até para pensar como que eu divulgo o meu empreendimento, né? Eu divulgo ele por mídias sociais. Eu tenho site. Eu tenho site traduzido em inglês, né? Parece estranho você estar falando isso em 2017, mas eu tenho clientes aqui do Cedrai, né? Que a gente atende que nenhuma fanpage direito tem, né? Então, é importante estar inserido nesse mundo, principalmente para receber os turistas estrangeiros, a questão do TripAdvisor, talvez no Airbnb, o que eu posso oferecer, né? Porque hoje o Airbnb oferece também experiências, não só hospedagem. Trouxe também o Canadá, por quê? 27% dos canadenses que vêm ao Brasil, eles vêm a negócios. Então, é uma possibilidade de apresentar para eles opções de lazer para unir essa atividade de negócios. o Brasil não está na lista dos top países para visitar, né? Pelos canadenses, escolhidos pelos canadenses, mas cada vez mais eles têm interesse em conhecer principalmente a nossa diversidade cultural, tá? Então, o Brasil é muito amplo aí, as tradições, culturas, cada região tem a sua, então, divulgar isso é interessante. E a China, né? A China é o país, eu acho, um dos mais populosos do mundo, e só em 2014 eles tiveram tiveram mais de 100 milhões de chineses viajando pelo mundo, Viajando para fora da China. Então, o Ministério do Turismo está criando uma parceria aí com a China, né? Para divulgar o Brasil. E a gente teve em 2015 53 mil chineses, é muito pouco para 100 milhões, né? Então, a gente precisa verificar ações que são mercados aí pouco explorados aí pelo brasileiro, né? Pelo empreendedor em brasileiro. Aí entrando um pouco de planejamento estratégico. Então, nós falamos quais são as principais causas, o que é a sazonalidade, alguns exemplos de municípios e regiões que estão conseguindo minimizar esse impacto, e a gente entra aqui propriamente no planejamento estratégico. Então, o que que é, por que o planejamento estratégico, né? Ele possibilita estabelecer um rumo a ser seguido pela empresa, né? Com vistas a obter um nível de otimização na sua relação com o ambiente externo. Então, quais são as principais perguntas para se fazer um planejamento estratégico? Então, quem somos, qual a missão da minha empresa, por que que eu existo, o que que eu entrego para o meu cliente, né? Por que que o meu cliente me busca, né? Então, isso é muito importante se conhecer. Onde estamos, né? Então, quando a pergunta onde estamos, é importante analisar o ambiente interno da empresa, o ambiente externo. Quando a gente fala em ambiente externo e interno, existem algumas ferramentas aí de planejamento estratégico. Então, nós temos, por exemplo, análise SWOT, que é conhecida como FOFA, né? Que a gente avalia as forças, as oportunidades, as fraquezas e as ameaças, né? Então, quais são os meus pontos fortes, né? Quais são os meus pontos fracos, as minhas fraquezas? Talvez, evidenciar meus pontos fortes, minimizar esses pontos fracos, né? Buscar alternativas para reduzir esse problema interno que eu tenho. Pensando no ambiente externo, além de olhar as oportunidades, olhar as ameaças, a gente tem uma outra ferramenta que é a análise peste. Então, a gente analisa a questão política e legal, a questão econômica, social e ambiental, a gente analisa a tecnológica, né? Então, é importante tentar descobrir quem é realmente o meu turista, o que ele espera. Talvez eu não tenha esse turista ainda no meu empreendimento, mas um segmento de cliente que eu gostaria de trabalhar e que eu posso explorar uma oportunidade de mercado, como a sociedade tem reagido. Então, hoje, estar fora do TripAdvisor, estar fora das mídias sociais é um risco muito grande para o empreendimento, né? Ele deixa de ser conhecido. É importante ser visto para ser lembrado, Ser conhecido. E aqui a outra pergunta, para onde queremos ir? Qual a visão de futuro do meu empreendimento? Aonde eu quero chegar? Então, isso é extremamente importante. Para quê? Para a gente estabelecer os objetivos estratégicos, que é como chegar lá, né? Então, o planejamento estratégico serve para você entender como está a sua empresa, como você quer se estabelecer no mercado e como você vai chegar na visão de futuro que você determinou, tá? Então, é extremamente importante fazer um planejamento estratégico junto, aliado, ao planejamento financeiro. Por quê? Você vai conhecer qual é o seu capital de giro, qual o valor que eu tenho para investir. Eu tenho dinheiro para investir em campanhas de marketing, eu tenho para fazer melhorias na minha infraestrutura, né? Então, é importante fazer o planejamento estratégico muito aliado ao planejamento financeiro. Então, algumas perguntas aí que são interessantes analisar com relação à sazonalidade, com feriados e temporadas, para fazer o planejamento estratégico, né? Para se conhecer. Então, olha lá, qual a sazonalidade que meu produto ou serviço que eu ofereço está exposto, né? Então, eu sofro aí com questões climáticas, comportamentais, qual é a sazonalidade que interfere mais no meu negócio? Qual o período que ela ocorre mais? Como posso enfrentar essa sazonalidade? Então, existe mais a sazonalidade, a gente tem uma alta temporada em dezembro, uma baixa em maio, como que eu posso enfrentar isso? Ah, vai ser por eventos organizados com a cidade toda ou eu vou organizar congressos no meu empreendimento? Então, analisar o que é mais viável e interessante para o teu negócio, né? E para o destino como um todo. E o que fazer na alta temporada e baixa? Então, o que é importante, além de ganhar dinheiro na alta temporada, é não quebrar na baixa temporada. Então, é importante você conhecer muito bem sua estrutura de custos, sua estrutura de receitas, talvez aumentar algumas estruturas de receitas para que você possa ter um planejamento anual aí, inclusive, para manter a baixa temporada e não sofrer tanto aí com essa questão da baixa temporada. Eu trouxe aqui, eu não sei se vocês conhecem, a gente tem essa metodologia do Canvas, né? Então, o Sebrae oferece uma oficina que chama Transforme a sua ideia em um modelo de negócios e ela é bem interessante porque ela faz você pensar no seu negócio. Então, ela é formada por quatro blocos, né? Tem a parte da direita que é de valor e a da esquerda que é de eficiência. Então, o que é importante? Esse presente aqui seria a proposta de valor que a empresa entrega. Então, nessa proposta de valor, você mostrar qual que é a sua missão, por que você existe, né? E também para quem você entrega. Quais são os segmentos de clientes que você trabalha? Aí, esse coraçãozinho que é o canal de relacionamento, que é como você se relaciona, né? A empresa se relaciona com o seu cliente. A gente tem os canais de distribuição que é como o cliente recebe esse produto, né? Ou o serviço prestado. As receitas, né? Então, eu ganho receita com diferentes pontos de venda, diferentes produtos e serviços que eu agrego ao meu cliente, tá? Então, verificar quais são as necessidades do meu cliente. é muito importante para criar essas fontes de receitas. Aqui nós temos as atividades principais, os recursos principais e as parcerias. Vocês podem perceber que aqui tem um encaixe perfeito, né? Então, é importante o quê? Está muito aliado aos seus principais parceiros para desenvolver as atividades e os recursos necessários, né? E aqui a estrutura de custos. Então, vocês podem observar que esse modelo aí de... essa metodologia, essa ferramenta Canvas, ela é bem interessante porque ela faz você pensar no seu negócio. Como está hoje e onde eu quero chegar. Então, tem toda uma dinâmica, é feita com post-it e vale a pena conhecer. E isso vai te ajudar o quê? A dar base para o seu planejamento estratégico. Algumas empresas querem fazer um planejamento estratégico, mas não sabem nem exatamente quais são os segmentos que eles atuam, qual que é a proposta de valor que entrega, qual que é a minha missão, não sei nem aonde eu quero chegar. Então, é interessante pensar no seu negócio para depois ir para um planejamento estratégico. Bom, a gente chega aqui ao fim, né? Vamos abrir aí para perguntas. A gente tem uma pergunta do Felipe Luiz Abreu de Oliveira. Tem uma pergunta, além da matriz SWOT, existe outras ferramentas que permitam, que permitam analisar e investigar a sazonalidade? Existe sim. São várias ferramentas que a gente tem a cinco fôsseas de potter, né? Que ajuda a verificar aí o poder de baganha do cliente, se existem novos concorrentes. Então, na verdade, o que é importante? Você fazer uma pesquisa macro do ambiente, tá? Então, como eu disse, da análise PESTE, então é uma ferramenta interessante para você ver o que está acontecendo no mercado, mas o fundamental, a região, o município, precisa ter dados próximos de vocês. Então, a gente pode ver o que está acontecendo em São Paulo, no Rio de Janeiro, no Brasil, mas o que acontece no meu município? Então, quais são os períodos de alta, de baixa, qual o mês que eu recebo mais turistas, né? Então, isso é importante porque é em cima disso que você vai trabalhar a sua sazonalidade, né? Você vai conhecer melhor o seu cliente e o cliente que vem na região, né? O turista, o fluxo de turistas para a sua região. Eu respondi, Felipe, tem mais alguma dúvida? mais alguém gostaria de fazer alguma pergunta? Agradeço aí os comentários. Vamos lá, o Rubens. Você informou sobre a oficina de Canvas. É alguma ferramenta online que ajuda na construção do modelo? Há algo que dá para fazer online? A gente tem no www.sebraecanvas.com.br É uma ferramenta e um site do Sebrae Nacional, né? E que você pode fazer o acesso e utilizar. Mas aí é interessante procurar um escritório até mesmo para você conhecer como utilizar essa ferramenta, né? Então, essa oficina são de três dias e você consegue aprender a utilizar de uma maneira mais lúdica, né? A gente faz algumas atividades aí para entrar os conceitos. Mas tem online também. Mais alguma dúvida? Bom, eu vou pedir, por favor, para vocês acessarem o link da avaliação das palestras, do congresso. Agradeço a participação. Se tiver alguma dúvida, tem meu e-mail. Fico no escritório regional de Jundiaí e tem o 0800 do Sebrae. Nós estamos à disposição. Não percam as próximas palestras, né? Eu comentei um pouco da questão que o turista hoje busca, né? A questão de experiência, que a gente tem que ter coisas inovadoras. E é importante aí assistir as próximas palestras, né? Então, eu tenho uma às 15h30, que vai falar exatamente disso, experiência de consumo e turismo. E a próxima, agora às 14h15, é gestão de alimentos e bebidas e empreendimentos turísticos. Então, os dois são super profissionais, são super respeitados e eu convido vocês a assistirem. Tá bom? Obrigada e tenha uma boa tarde. e aí . . . A CIDADE NO BRASIL